Oi, pessoal! Hoje é o meizinho do Tony e vai ter o mês-versário porque a gente não é obrigada a não fazer mês-versário porque eu quero comer doce. Já tem docinho ali, bora ver. Peraí. Oh, 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 oh! E qual é o tema? Qual é o tema? Adivinha, adivinha, adivinha. Quem tá crescendo? Meu bebê tá virando um rapazinho. Ai, um mês já, gente. Parece que foi ontem que ele nasceu e já tá com um mês. Ai, eu tô olhando pra mim. Eu tenho que olhar pra cá. Um mês do meu bebê. Gente, ele tá ficando já um rapazinho, já tá durinho, já tá todo grandinho e tá crescendo. Que dor no coração. Daqui a pouquinho ele vai sair, vai achar uma namoradinha e não vai querer mais saber de mim. Me dá triste essa de mãe e mãe dramática, né? Se eu mento só um pouquinho. Então, hoje a gente vai fazer o mês-versário do Anthony. E eu ainda não comecei a arrumar nada. Daqui a pouquinho o pessoal tá chegando e não tem nada arrumado. Mas o importante é que tem bolo. E tem doce. Celebrar a mudança que aconteceu na nossa vida. Foi muito pra melhor e a gente tá gostando muito. Bom, eu comecei o vlog sem o Kel porque ele foi na padaria comprar um lanchinho que a gente tá morrendo de fome. Enquanto eu espero o pessoal chegar. E quando ele chegar, eu vou pedir pra ele dar um oi. Vou pensar no caso dele se ele dá um oi. Diga oi, Kel. Oi. Oi. Dá oi. Dá oi pra galera. Oi, oi, oi. Fala oi. Fala peixinho, gordinho. Fala farofa. Fala farofa. Só que deixa eu sair aqui de perto. Agora você fala farofa. Será que eu posso comer? Ah, vai colocar a mãozinha na boca. Eu não disse que ele ia dar oi pra vocês? Dê oi. Dá oi. Ele ainda não deu oi. Oi. Você engrossa. Comida. Fome. Ele vai me sacanear. Tô sentindo. Ela acha que eu sou ela. Não sou você. Eu sou gente boa. Cadê a roupa do Batman? Tudo bom, né, velho? Vocês nem fizeram um... Tudo bom, velho? Uma intimação. Não, vocês nem fizeram intimação. Olha lá, Rita. A Dinda. Nossa, vocês já estão tipo uma chiclete também, cara. Não, é pra comer chiclete. Pra o quê? Intrometida. Tô sem moral. Nossa, velho, que legal. É... Laranja? É horrível. Pera, velho. Vai, mastiga. Não faz paleta. Mastiga. É horrível. Bora. Seja diva, plena e bela. Nossa, eu gosto de mexer de caseta. Não é bom. Carinha. Madrinha chega, a gente bota pra trabalhar. Bora, enche o balão. Ainda mais enche o balão? É, pouquinho. Dá uma dona maninha, por isso. É só pra... É só pra tirar umas fotinhas. Pra escura de mãe. É... Mãe é do Batman, velho. Não, mentinha. Mas é as cores do Batman. Preto e amarelo. Preto e amarelo. Se for enche o balão, tipo um chiclete. Não vai dar certo. Papação, caramba. Chegou os priminhos e o Antônio tá dormindo. Bora filmar. Bora filmar. Pra aparecer na internet. Pra aparecer na internet. E... Que bonitinha. Sorria pra câmera. Sorria, filha. É, a primeira aparição. Bora. Agora o outro. Que são os dois. Dois. Ai, que legal. Fala oi. Fala oi também. Anei. Ó, o priminho do Antony. Cadê o Antony? Bora chamar o Antony. O Antony dormindo, aniversariante, sem educação. Ai, que grazinha. Diga oi, filho. Mas diga oi sem chorar. Tem alguém que vai ficar bravo porque eu vou trocar de roupa. Olha a roupinha que ele vai usar, gente. Fala oi, gente. Fala oi. Ó a minha roupinha. A roupinha é do Batman. É do Batman. É do Batman, né, mamãe? Eu, mamãe. Não me vi uma acordando, não. É, judiação, gente. Vou trocar ele aqui rapidinho e já volto. E o aniversariante mais... Meisversariante, né? Mais irritado do universo. Sim. Tá zangando até meia hora pra conseguir acalmar ele. É o mês ressariante mais zangado do universo. Mas o que importa é que ele está de... É, tá. Tá, tá, tá bravo. É, eu também tô de Batman. E a mamãe também tá de Batman. E cadê os padrinhos que tá de Batman? Claro que os padrinhos não estão de Batman. Porque você não avisou que era do Batman. Avisei pra Ju. Pra Ju, pra o Yuri, você não avisou. Ele falou. Você também não avisou. Mas você que é a mãe. Meu Deus, Tony. Calma, vai ser o necessário. Vai, me dá ele. Pronto. Tornil. Hora dos momentos das fotos pro Insta. Foto pra posterioridade. Você acha que você quer pra comemorar? Não, você quer só pra ter foto com Insta. Pra der like. Porque o bebê dá like no Insta. É não, isso aí é só desculpa pra comer doce. Né, bebedinho? Ninguém aqui ama ele. Não, é só pra foto no Insta. Eu amo. Só pra comemora. É falsidade na frente das câmeras. Só pra poder ganhar mais like. Falando nisso, dê o like aí no vídeo. Na moral. Dá o like aí no vídeo. Sério mesmo. E acelera aí porque os bebês estão chorando. Bora, bora, bora. Quero, obrigado. Tá ligado? Passa pra cá. Vamos. Como é que eu sei que tá indo? Tá indo. Tá indo, meu filho. Pra que a gente fez. Mas pra cá, gente. Aí, tinha que cantar as bebedas. Pera aí. Vai tirando, vai tirando o áudio. Melhor aniversariante. Melhor, mais confortado ever. Só que não. Hoje ele resolveu aprontar o que tinha. Tadinho. Mas, beleza. Paciência. Pizza. Pizza. Que molesto. Gente, olha só que bonitinho. A gente tá pensando em encomendar um pra cada mês. O que vocês acham? Até o décimo primeiro mês e aí depois a gente faz por ano, né? A gente vai fazer uma festa por mês. A gente vai ser desses. Só pra comer brigadeiro. É. Muito. Muito doce. Muito. A gente tá falando assim porque a gente já tá desanimado porque a gente já comeu. Comeu bastante pizza. E agora o Daily vai ficar até um pouco sem sentido porque a gente meio que esqueceu de gravar porque a gente tava comendo. Não, vocês viram o desespero, né? Eu não sei. Eu não tava aqui. Eu tava correndo lá fora pegar pizza. Não, foi desespero total. Agora que acalmou. Então. Segue a Laura no Lala Oficial no Instagram. A gente fez live hoje. Segue o Anthony, gente. Segue o Tony. Tony Luiz Oficial. Ele está pegando mais view no Insta Story do que eu. Um filho não deve superar o pai antes do primeiro mês de vida. Isso é meio esquisito. Mas tudo bem. Eu permito. Eu permito. Diga a Rui. Não quero falar com o Bandeirante. Agora ele vai falar. E olha pra... Devolve, devolve. Devolve. Tchau, gente. Desculpa. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.